E aí Porra, se quer flash na boca do seu otário Me cura, 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 entra na frente, entra na frente, me cura, me cura, me cura, me cura Porra, cara, você tá em que mundo, caralho, vai pra frente, porra Meu Deus, mano Calma, Joqueira Olha o coração, cara O cara tá em que mundo, mano, vai pra frente, faz corpo, filha da puta Jesus amado